Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Hugo Arthur. Hoje, meu querido, minha querida, a gente vai mostrar pra vocês a barrinha vegan da Growth. Muita gente me pediu, ó, tem duas caixas. Já comemos a metade, meu querido, minha querida. Eu falo, comemos, porque não me der também. Comeu, meu querido. Escondida, mas comeu. Eu tenho certeza. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like. Que hoje a gente vai experimentar aqui, ó, o vídeo vai falar da tabela nutricional. Vai falar tudo que você quer saber dessas barrinhas vegan da Growth. Tamo junto. Música Olá, gente. Voltando de vídeos do canal Hugo Arthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram. Arroba o Hugo Arthur Costa. Todos os reviews, todas as novidades. Sai primeiro no Instagram, pra depois vir aqui no nosso canal do YouTube. E lá, meu querido, minha querida, tá tendo, sabe o quê? Sorteio. R$300 para a minha cidade Growth. Dá uma olhadinha lá, que esse sorteio tá top. E outra, se você quiser comprar esse produtinho, essa barrinha deliciosa. Veganta Growth, meu querido, minha querida. Entra em www.gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto Hugo Arthur. E a gente tá lançando três vídeos. Um, emagrecer certo. Ganhar peso certo. E o outro, ganhar músculo certo. Entra em www.gsuplementos.com.br Hugo Arthur.com.br. Tá bom? Vamos lá. Sem enrolação. A gente vai falar aqui dessas proteínas veganas. Vai falar tudo que você quer saber. Essas proteínas veganas. Que até minha mulherzinha tá comendo escondido, meu querido, minha querida. Oi, amor. Tudo bem? Ela tá filmando. E a gente vai falar o quê? O quê que tem na composição dela, tá? Primeiro, ó a caixinha. A caixinha é linda, ó. Muito bonitinha aqui, ó. E como você vai utilizar essa caixinha? Você pode abrir aqui, ó. Quando você abre, você abre desse jeito aqui. Aí. Isso. Vem aqui, Nimi. Vem aqui, Nimi. Vem aqui. Vem comigo e na caixinha. Aí, ela vem assim. Se você quiser deixar bonitinha, você vem dobra assim. Ó. Parece aquelas de loja suplemento. Já fui logista. Era desse jeito. Porque já tem um corte pra fazer isso daqui, pra fazer exposição. Aí você deixa na sua geladeira e fica muito bonito. Tá? Lembrando, é bom você guardar elas na geladeira, viu? Barra de proteína. Tem que tá sempre geladinha, mais gostoso também. Beleza? O quê que tem nessas barras? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui os sabores. Tem dois sabores lá. E esse daqui, ó, é de prestígio. Ó o coquinho, tá vendo? Bateu água na boca, amor. E essa daqui, ó, cacau. Nossa senhora. Essas duas delicinhas aqui, meu querido, minha querida. Vai dar briga em casa. Vamos lá. Se tiver mulher, meu irmão, esconde, esconde, esconde. É vegana, vegana? Ó, isso daqui, meu querido. Eu não sou vegana não, mas... Mas isso daqui é bom, né? É, 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 tá comendo escondido, meu querido, meu querido. Não é vegana, mas tá indo. Tá quase entrando no time vegana. Se deixar, ó, gostou do whey de ervilha. De ervilha gostoso, meu querido, né? Querida, sabor de chocolate, tá? Não compra natural, não. Assim, só se for pra fazer receita, mas pra tomar mesmo. O de chocolate, tá? Ó, vamos lá. Esses daqui, cada um desses daqui, ó, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, proteína vegana, tá? E tá aqui, ó, 10 gramas de proteína cada um desses daqui. Cada um desses 10 gramas de proteína. E você vai pagar menos de 4 reais em cada uma delas, tá? E se for comprar nossos suplementos, como eu já fui logista, uma barra de proteína vegana recheada é mais de 10 reais. Você vai pagar praticamente 3 vezes menos na group. Quer comprar gs suplementos.com.br, usco.sconto.com.br, tá? 3 vezes menos. E você vem aqui, ó, nessa caixinha linda, maravilhosa, ó. Top demais. Como é que é, tá? Qual que é a composição dele, tá? Vou pegar aqui, ó, aqui na caixinha já fala, ó. Vem aqui 12 unidades, tá? O peso, 40 gramas cada barrinha. Tá aqui, ó, tabela nutricional e ingredientes. Esse grande proteico. Olha, proteína concentrada da ervilha. Então, o que vem primeiro é o que tem mais. Então, proteína concentrada da ervilha. E depois, proteína concentrada de alfarroba. Eu não sei o que é alfarroba, não. Você sabe, amor? De ervilha eu sei, mas alfarroba eu não tô muito tempo nessa área. Vegan não, tá, meus queridos? Se você é vegan, tá percebendo isso, tá? Mas eu tô entrando e tô gostando, tá? Tô achando legal, tô achando muito top. Tá, e essa barrinha aqui, a group tá te ajudando demais. Meu querido, top demais, tá? Proteína vegana, ó, cobertura vegana zero de chocolate, meio amargo, top. Ganache vegano zero, tá? Então, tudo zero aqui, meu querido, minha querida. Então, top demais, ó. Não contém lactose. Não, ó, não contém lactose. Aliás, contém castanha, caju e caju, tá? Então, pode conter amendoim e castanha do Brasil, tá? Então, tem tudo aqui explicadinho pra você, beleza? Entra no site da group, que lá tá bem mais explicado. Aqui não dá tempo de fazer tudo. E agora, tá? Você já sabe que tem 10 gramas de proteína, zero tudo, tá? Então, top demais. E agora a gente vai fazer o melhor, né? O que eu sou forçado a fazer, meu querido, minha querida, é experimentar aqui ao vivo, né? Qual você acha melhor, amor? O primeiro experimentou de cacau black ou de prestígio? Cacau black. Cacau black? Então, vamos lá. Hum, ó, vou abrir. Eu faço cada força pra vocês, meus queridos. A group mandou pra mim, assim, eu falei assim, ah, vai fazer o vídeo, é? Nossa, olha esse aqui. Ai, que cheirinho gostoso. Olha esse aqui, meu querido. Cheira, amor, cheira. Gostou. Hum? Chocolate por... É, faz um chocolate por... Nossa senhora, vamos lá. Eu vou morder, hein? Vou fazer essa forçinha pra vocês, ó. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Vamos, hein. Tá, vou falar um negócio pros vocês, peraí, deixa eu dar uma regala. Olha como é que é. Top, 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 ó. Tem um negocinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que eu recheio. Hum, ele é recheado. Nossa, tá cheirando aqui. Tá, né? Hum, hum. Gostoso, é bom, é um pouquinho, não é aquele molhado, é um pouquinho seco, mas muito gostoso, muito top, nossa, nossa, essa, vocês veem, vai passar bem com growth, viu, nossa, agora eu vou experimentar aqui, de prestígio, vou mostrar pra vocês, de prestígio, vamos lá, hum, vou fazer essa coisa pra vocês, tá, meus queridos, vamos lá, ó, 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 tá vendo a partinha branca aqui, ó, hum, é bom, é um pouquinho seco, tá, não é molhadinho, porque tá na geladeira também, talvez fora da geladeira, fica menos, esse aqui até derrete quando tá fora da geladeira, é que ele tá um pouquinho mais durinho, ele fica meio encheadinho, meu querido, é bom, eu, particularmente, preferi o de prestígio, tá, agora, sabe quem que vai experimentar? Eu, 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 a minha olhazinha, só que dessa vez, meu querido, querida, larga aqui, vem cá, ela vai aparecer, vem cá, vem cá, ela não vai aqui hoje, vem, vem, vai no shopping, ela vai no shopping, vem, vem, amor, vem, vem, senão vai ficar muito longo esse vídeo, vem, vem cá, muita gente pediu pra mim, pra ela aparecer, olha, fala oi pra todo mundo, tô com vergonha, tá com vergonha, amor, vem, hein, nossa, só quero comer, vai, eu só quero, vai lá, morde, só quero comer, vai fora da geladeira, ela tem vergonha, gente, vamos lá, e aí, o que que você acha hoje, deixa eu falar, cantar o black, hum, bom, morde de novo, vai, 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 hum, eu preciso fazer, vai, faz a cara da Lilice, hum, não, hum, não, é bom, é bom, é, mas, peraí, você já tá matando a barra toda, vamos nessa daqui, ó, essa daqui é de prestígio, vamos lá, amor, vamos lá, você experimenta as duas, eu não quero saber, porque só a minha opinião não vale, às vezes, né, tem que ter uma opinião de uma mulher, né, amor, hum, hum, ai, meu Deus, peraí, deixa eu cair, olha aí, hum, faz isso comigo não, desperdiça não, estranho, gostoso demais, e aí, gostou do prestígio? sim, mas eu gosto mais dessa, qual? ela é chocólatra, revel, se eu gosto, é que gostou mais do cacau black, eu gostei mais de prestígio, dá para me dar o prestígio? Mas eu não gostei mais desse, mas eu não gostei Então, os dois é gostoso Os dois é provado Então, meu querido Uma delícia, se quiser comprar em dadalabo.gspanhas.com.br E o cupom de desconto, amor? Hugo Arthur, amor A boca dela tá cheia, meu querido Ela tá pegando escondido Escondido, tem vergonha não? Ela não dá conta nem de olhar pra câmera Porque ela sabe que ela tá fazendo isso É Eita, tá gostoso, amor? Tá bom? Tá legal? Vai deixar sobrar pra mim ou vai acabar com tudo? O tanto que tem aqui, amor? Você já comeu a metade da caixa, amor Escondido, né? Gente, pra quem gostou do vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal, porque aqui, meu amor Sempre tem um vídeo novo A boca dela tá cheia, ela tá matando Antes de eu terminar o vídeo e eu não poder matar Ela vai colocar isso tudo na boca Como quantas é essa que por dia? Pode comer Quantas quiser, amor Não, mas pra não engordar Não engorda, amor Pode comer várias? Várias É proteína pura, amor Ela riu Hoje acaba essas barrinhas, meu querido, minha querida Pra quem gostou do vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal Que eu vou esconder as barrinhas E tamo junto Não, não, não Não, não Não, não Ou, ou, peraí Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti